Olá amigos, fônio é uma semente africana ancestral, também é frequentemente apelidada de semente do universo. De fato, ela é cultivada há mais de 5 mil anos na África. Está, portanto, no centro de muitas lendas e rituais africanos, algumas ainda são praticadas até hoje. O fônio é considerado um amuleto da sorte, um cereal de luxo que possui extraordinárias propriedades medicinais. Falamos então de uma comida real. Muitos têm o hábito de levá-lo ao túmulo para uma última viagem. Fônio teria sido encontrado nos cofres de certos faraós no Antigo Egito. O fônio é tão precioso que representa uma forma de proteção no futuro. Na África Ocidental, a produção de fônio é impressionante, é, portanto, consumido por todos. Infelizmente, seu sucesso durou pouco. No final do século XIX, a colonização e a introdução de culturas ocidentais marcaram o fim do fônio. E a partir de então, esta semente foi esquecida. Ela é vista como uma semente distante de camponeses e pessoas comuns. Além disso, na segunda parte do século XX, o cultivo de fônio pareceu muito trabalhoso. E os equipamentos não eram suficientemente adaptados. Trigo, arroz e milho tomaram o lugar deste cereal, que se tornou obsoleto. A situação mudou nos anos 2000. Um grupo de cientistas desenvolveu máquinas mais avançadas. Elas foram especialmente projetadas para pequenas sementes de fônio. Hoje em dia, cada vez mais comunidades agrícolas têm acesso a essas máquinas. A produção de fônio pode, portanto, ser intensificada. Foi em dezembro de 2018 que este cereal realmente decolou. A União Europeia o aprovou oficialmente como um novo ingrediente. O fônio pôde, portanto, ser comercializado na Europa de forma saudável e inovadora. Mas esta pequena semente pode realmente resolver o problema da fome no mundo? Isso é o que descobriremos no restante deste vídeo. Diretamente das savanas africanas, o fônio tem qualidades surpreendentes. É particularmente útil na luta contra o aquecimento global. Essas sementes podem germinar em todos os tipos de solo. Sejam pobres, azedos ou arenosos, elas criam raízes. É por isso que se adaptaram tão bem às terras semiáridas do Sahel, que se estendem do Senegal ao Sudão. Além disso, o fônio precisa de muito pouca água para crescer. Se compararmos com o cultivo de arroz ou milho, sua necessidade de água é irrisória. É verdade que, sob a superfície da terra, suas raízes formam uma rede muito densa. Isso ajuda a reter a água e retarda a erosão do solo. Esta pequena semente é, portanto, um meio natural de travar o fenômeno da desertificação. No mundo de hoje, esta realidade representa uma ameaça real. Torna-se urgente encontrar soluções para travar o terrível progresso que temos diante dos olhos. O planeta está acabando. Até 2050, as colheitas podem ser reduzidas em mais de 10%. Números particularmente alarmantes dada a situação. Finalmente, o fônio amadurece muito rapidamente. Apenas seis a oito semanas passam da semente à colheita, que ocorre no início da estação chuvosa. Estes ciclos curtos permitem até três colheitas por ano. Assim, as populações locais têm a possibilidade de construir reservas alimentares em caso de extrema necessidade. Mas os países africanos são os únicos afetados pela fome? O fônio é realmente a solução milagrosa? Mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o deserto e a fome proliferam na África. E essa sementinha pode marcar o início de uma revolução agrícola em países extremamente pobres? Parece que sim. É verdade que representa uma aposta segura para os agricultores locais. O fônio é a muleta dessas pessoas vítimas da fome. Também pode ser chamado de baluarte. Nessas regiões atingidas pelo aquecimento global e pela desertificação, o cultivo desse cereal é uma espécie de dádiva. De fato, nos países africanos, a segurança alimentar é uma das questões mais importantes. O fônio é particularmente rentável e fornece comida diária, ao contrário de outras culturas. Entre julho e as novas colheitas de setembro, muitas famílias passam necessidades. Elas têm dificuldades de encontrar comida. Grande parte da população não faz sequer uma refeição por dia. Uma situação que, para muitas pessoas, parece difícil de imaginar. De acordo com as Nações Unidas, a África continua sendo o país mais afetado pela desnutrição. E 21% dos africanos sofrem com isso. Isso representa mais de 256 milhões de pessoas. Algo para nos aterrorizar. O fônio também é referido como a proteína perfeita. Suas qualidades nutricionais são excepcionais. É uma fonte de fibra que permanece muito baixa em calorias. Também é rico em metionina e cisteína. Estes são dois aminoácidos que faltam em todos os cereais concorrentes. Além disso, o fônio não contém glúten. Na era do veganismo, este produto só pode ser unânime. Podemos falar de uma industrialização do fônio? De qualquer forma, é isso que o chefe Pierre Tian tem em mente. Desde 2017, foi dividido entre as costas da África Ocidental e de Nova York. Ele é considerado o embaixador transatlântico do fônio. Ele se deu a missão de restaurar este cereal à sua antiga glória. Graças à sua empresa, ele introduziu o fônio na América. Também está atraindo um número crescente de consumidores por causa de suas embalagens modernas. E o fônio está em sintonia com os novos tempos. Suas vendas chegam a dezenas de toneladas por mês. Ele traz milhares de quilos diretamente da África Ocidental. Entre Burkina Faso, Gana, Mali e Senegal, o chefe conseguiu construir uma rede de mais de 800 produtores de fônio. Que estão trabalhando para produzir a quantidade necessária para abastecer sua empresa. A semente do universo é, portanto, exportada para Nova York. Enquanto os mercados internacionais se abrem para os agricultores africanos necessitados. Isso poderia ser o fim da imensa pobreza? Pierrei trabalha com ONGs no contexto do comércio justo. Como resultado, o fônio é distribuído nos Estados Unidos por meio de supermercados, redes de restaurantes e também online. Estamos falando de mais de 500 pontos de venda. Agora, esse cereal conquistou a América. Mas será que ele vai se tornar um alimento presente em nossos pratos diariamente? Pierrei quer vendê-lo em toda a Europa. E isso é apenas o começo da aventura. No entanto, ele ainda tem que trabalhar para conquistar o continente onde tudo começou, a África. A procura começa a fazer-se sentir sobretudo nas capitais do continente. A colonização está gradualmente decolando para dar lugar à cultura tradicional. As costas senegalesas também se preparam para receber a primeira fábrica moderna do processamento de fônio. O objetivo é simples. A semente deve ser industrializada diretamente no local de sua produção. Os agricultores africanos devem ser vistos como agentes da mudança alimentar global. Nossa dieta está se diversificando e em parte graças a eles. E o fônio não deve ser mais sub-explorado. Devemos agora mostrar em plena luz do dia os tesouros que a África nos reserva. Qualquer que seja a razão e as crenças que praticam, todos têm uma coisa em comum sobre o fônio. O acham delicioso. Seu gostinho de noz é unânime. Além disso, adapta-se a todos os tipos de cozinha. Pode ser cozido no vapor ou preparado como arroz. Também pode ser consumido como guarnição em saladas ou na forma de pão. Alguns até gostam de sobremesas ou pratos fônio tradicionais. É um ingrediente que faltava em todas as nossas receitas. Muito pouco conhecido, é hora de destacar o fônio. E qual será o futuro da nossa alimentação? Como serão os pratos do futuro? Não hesite em dar a sua opinião sobre esta questão deixando um pequeno comentário. Teremos o maior prazer em ler e responder. Até breve no Atec PT! Tchau! Tchau! Tchau!